Depois do decreto de calamidade pública no estado de Rondônia, o comércio começou a fazer as mudanças previstas para os trabalhos de prevenção ao Covid-19. A empresa vem tomando as medidas de prevenção, tanto quanto aos funcionários, quanto aos clientes, orientando a questão da limitação para evitar aglomeração e a proliferação do vírus dentro da loja. E a gente segue indicando, orientando os clientes que venham em uma pessoa por família, que não tragam crianças. Nesse supermercado, em especial das 6h30 e 7h30 da manhã, ficou definido atender apenas os idosos, gestantes e todos aqueles que estão na classe de risco, justamente para resguardar a saúde deles. Esse horário é exclusivo para ficar o máximo possível isolado, para que eles comprem com mais segurança. Então esse é o horário, a gente normalmente abre às 7h e a gente vai estar abrindo aí, desde o dia do decreto, até se normalizar, das 6h30 às 7h30. Nossos funcionários todos com máscara, luvas, com uma quantidade de espaço bem razoável entre eles, que é para não ter perigo de contaminação. Não vai ter desabastecimento, os preços se mantêm os mesmos, não teve alteração, a empresa não está agindo com essa conduta, então está tudo normalizado. A gente só pede para o pessoal que tenha calma, que não vai faltar mercadoria, as cargas estão sendo entregues com regularidade, então não há nenhum problema quanto a isso aí.